Música 29.151 alunos, 4.672 servidores, 11 unidades de ensino e 9 pró-reitorias. Todos esses números geram uma imensa quantidade de dados virtuais. E para que toda essa informação eletrônica fique melhor organizada, a UFSM aderiu ao Sistema de Protocolo Integrado. O Sistema de Protocolo Integrado é um projeto do Ministério do Planejamento que visa facilitar o acesso à informação de dados de todos os órgãos públicos federais. Na UFSM, a implantação do projeto ficou a cargo do Centro de Processamento de Dados, o CPD. É bastante importante porque a gente vem desenvolvendo um trabalho aqui na universidade com a preocupação nessa gestão dos documentos digitais. Então, existe uma comissão, a Comissão Jedi, composta por integrantes do CPD e do DAG, que vem estudando toda essa questão envolvendo a gestão desse tipo de documento. Então, a universidade começou a trabalhar isso muito cedo. Para lidar com a gestão de documentos e de rotinas de protocolo, a UFSM contou com o seu Departamento de Arquivo Geral, o DAG, na implantação do SPI. Eu, Daiane, como funcionária, como estudante, como pesquisadora, eu vou poder acessar essa única página web e todos os meus documentos da Administração Pública Federal. E isso acontecia antes, essa consulta ao cidadão, apenas no âmbito daquela instituição. E agora, realmente, eu vou ter uma integração de toda a Administração Pública Federal. O sistema de protocolo integrado deve estar instalado em todos os órgãos federais até julho de 2016. A UFSM saiu na frente e foi o primeiro órgão a aderir ao sistema. Essa é uma filosofia da nossa administração, de divulgar o que está sendo feito. E, dessa forma, nós, protocolo, nós, Departamento de Arquivo Geral, temos essa preocupação. E, por isso, nós imbuímos desde o início, desde a divulgação dessas portarias, no sentido de nos preparar e de trabalhar para colocar essas informações o mais rápido possível à comunidade, tanto universitária como à comunidade em geral do país.